Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão de agora de 2015. Essa questão foi uma sugestão da Lucinéia Mariano. Lucinéia, muito obrigado por essa questão. Ela é bem recorrente nos concursos, principalmente na VUNESP, então faz parte aí, a gente vê essa questão com recorrência. Muito obrigado por essa sugestão, ela é muito boa. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, assim como no blog do Matemáticas, ok? Aproveite para se inscrever no canal aqui no YouTube, para que você não perca mais nenhum vídeo que são postados às terças e quintas, tanto aulas como questões, ok? Vamos aí à última questão desse ano de 2015. Eu vou pausar essa questão na tela, você resolve, depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa questão, como eu disse, ela sempre vem aparecendo nos concursos aí, de porcentagem, então a gente vai lendo e separando os dados, vamos lá. Em uma empresa, 30% dos funcionários são mulheres, então a gente não tem um total de funcionários, vamos chamar esse total de T, uma letra com a inicial, total. Então, 30% dos funcionários são mulheres, então a gente tem uma parcela aqui, são 30% do total. Ó, se 30% são mulheres, qual que é a porcentagem de homens? É o restante, né? Então, 70% do total são homens, certo? Vamos continuar lendo. Sendo 60% delas, delas quem? Das mulheres casadas. Então, se a gente tem 30% de mulher e 60% dessas mulheres são casadas, então, ó, é 60% de quanto? Desses 30% do total. São mulheres casadas. Se 60% são mulheres casadas, olhando só o número 60%, qual que é o complementar de 100%? 40%. 40% são o quê? Dos 30% daqui, são mulheres não casadas, ou mulheres solteiras. Solteira. Ok? Vamos continuar lendo. Entre os homens, então a gente já não está olhando mais a mulherada, a gente está olhando a parcela de homens. 20% são solteiros. Então, ó, dos homens, temos os homens, colocar aqui em cima, homem casado, para ficar igual ali as mulheres casadas. Presta atenção que isso aqui não se comunica. Aqui são as mulheres, aqui são os homens. Então ele fala aqui, 20% dos homens são solteiros. Então, nós temos uma parcela de 70% de homens e 20% do quê? Dos 70% do total são solteiros. Ó, se 20% são solteiros, quantos são os homens casados? É o complementar, 80%. Por cento dos 70% do total. E aí ele fala assim, a pergunta, o número total de funcionários solteiros nessa empresa representa, em relação ao número total de funcionários, uma porcentagem de... Então, ele quer saber aqui, quanto que é essa porcentagem de mulheres solteiras mais a porcentagem de homens solteiros. Então, vamos fazer duas contas aqui, vamos ver a porcentagem de mulheres solteiras e homens solteiros e somar as duas. Vai ficar o seguinte, porcentagem é, nada mais é que uma fração, é 40 por cento, 40 sobre 100, vezes 30 sobre 100, ou 30% vezes T. Se você tem dúvida nessa aula de porcentagens, aqui, clica nessa letra aí que você vai entender. E se você aí também tem dúvida nessa parte de frações, clica nessa letra aí também, mais uma vez, que vai ter uma aula de frações. Esses links estão aqui na descrição desse vídeo, dessas aulas aqui, ok? Então, vai ficar o seguinte, o que a gente consegue simplificar? Vamos cortar esse zero com esse zero e depois desse zero com esse zero. E vamos manter o número 100 aqui embaixo porque porcentagem é alguma coisa sobre 100. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes T sobre 100. 4 vezes 3 12 vezes T sobre 100. Ou seja, 12 12% do total são as mulheres solteiras. Então, 12% do total são as mulheres solteiras. E aqui, a mesma coisa. 20 sobre 100 vezes 70 sobre 100 vezes T. Vamos cortar, vamos simplificar o que a gente consegue. esse zero com esse zero e esse zero com esse zero ficou aí. 2 vezes 7 vezes T e 100 vezes 1. Aqui também é 100 vezes 1, mas eu nem coloquei porque 100 vezes 1 é 100. 2 vezes 7 14 vezes T dividido por 100 ou 14 sobre 100 é 14 por 100 14% do total. Então, essa aqui é a porcentagem de homens solteiros. Se a gente somar as mulheres solteiras com os homens solteiros, que dá 12 mais 14, ou seja, 12% mais 14%, vai ficar 26% e isso está na alternativa C. Ok? Espero que você tenha entendido essas divisões aqui de mulher, depois mulher casada, depois mulher solteira, homem, homem casado e homem solteiro, que assim a gente consegue separar o problema inteiro e saber qualquer dado que ele pergunte. Nesse caso, ele perguntou a porcentagem de mulheres solteiras mais os homens solteiros. Se a gente somar os dois, 12, mais 14, que veio daqui esse 12, e daqui esse 14, a gente acha a porcentagem de pessoas solteiras, ou seja, funcionários solteiros, que dá 26. Alternativa C. Ok? Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste com calma que eu tenho certeza que você vai entender. E se a dúvida persistir, deixe aqui nos comentários que eu respondo a todos eles. Ok? Não deixe de se inscrever no canal, os vídeos do YouTube são postados às terças e quintas. Compartilhe esse vídeo, dá aquele joinha e vamos lá para 2016 para a gente resolver muito mais questões. Muito obrigado, galera. Até a próxima questão, até o próximo vídeo. Tchau! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!